Neste vídeo de The Binding of Isaac Rebirth, com momentos de sufoco e sorte nos itens, vamos descambar para o Blue Womb mais uma vez, para uma bela tentativa de derrotar o Hushy. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press, que te play para mais um vídeo de The Binding of Isaac Rebirth, com a Vanessa. Oi gente, tudo bem? Galera, nesse vídeo aqui eu tô meio em dúvida, Vanessa, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar tentando matar o novo chefão final ou a gente faz outra coisa? Vamos tentar matar o chefão final. Tá, então a gente vai tentar novamente enfrentar o Hushy. Então, tem que finalizar o jogo em meia hora, hein? Coração da mãe em meia hora. Então vamos lá, mais uma vez. Todo acelerado, tudo corrido e tudo errado, né? Vamos ver quais serão as nobices do Lucan dessa vez, neste gameplay de The Binding of Isaac. Pé da sorte, pé da sorte. Eu vou pegar o pé da sorte, porque o pé da sorte dá sorte. Que engraçado, né, Lucan? Bom, geralmente o pé da sorte acaba sendo bacana, não sei se valeu a pena, mas foi um risco. Eu poderia ter resultado com um podado, mas eu já estou com o pé e agora não há mais o que fazer a não ser curtir o chulé do pé. A aranha não me pega, a aranha não me pega. Nem suas lágrimas pegam, aí não pega nada, nada com nada, lá, 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 lá. Ai, que boa moedinha. Não, 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 olha os negócios aqui, mata os negócios. Bom, galera, vídeo de The Binding of Isaac é aquela conversa de sempre, caso isso se joga no fogo. Ai, fui eu. Se joga, se joga no fogo, muito bom. Que droga. Parabéns. Mas nem comecei. Muito bom. Bom, The Binding of Isaac, galera, é aquele papo de sempre, né? A gente acelera os trechos mais curriqueiros, ô totôzinho maligno. E também a gente pode cortar o vídeo, né? Deixar ele em duas partes, caso ele esteja muito longo. Né, Pum? Vanessa tá maluca hoje. Bora lá, primeiro boss é a Ragman. Começou terrivelmente ruim, eu odeio esse boss. Esse não é um bom primeiro boss. Esse cara deveria ser de outro tier, deveria vir na terceira, na quarta fase. Cara chato. Primeira fase, eu acho que não deveria não. Morre, morre. Não deveria aparecer esse bicho nas primeiras fases. Eu achei desequilibrado. Achei maligno, não achei bonito não. Ai, ai, caramba, vai vomitar essas coisas roxas lá da tua avó. E essa não? Ai, Vanessa, estão comendo coração, por gentileza. Ah, vou morrer. Ah, não. Não morre, não. Mas esse boss é muito chato, esse boss não pode vir no começo do jogo. Mas você joga uma bomba nele. Mas isso é errado, isso não é correto. Vai lá. Aê, grande coisa. Ok, ó, morreu. Ah, mas mesmo assim... Cuidado. Vou morrer, que vai morrer sou eu. Tudo bem, ó. Pega uma barça. Tem que ter porcaria. Ih, pega uma isso. Damage range up. Esse é melhor. Bora, continua. Meio coração. A gente vai morrer, não vai dar sério isso não. Quais são os meus corações, Vanessa? Ninguém sabe. Eu só tenho meio coração, né? Mas está escondido os corações ali, que é um grande problema. Eu vou morrer, eu vou morrer de um jeito tão babaca. Eu vou falecer de uma forma tão miserável, que, ó, já perdi toda a fé. Então vamos lá, continua, Luque. Eu não. Então a Vanessa é uma mulher de fé. Precisa da sua fé. Joga sua fé aqui no jogo para dar tudo certo. Vai, fé. Vai com tudo. E aí, sala perigosa. Olha pra lá. Vai pra lá, seus bichos. Oi, 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 oi. Ai, meu Deus. Ai. Opa, quase. Na minha cara. Eu estou com medo de... Mano, me dá um coração, Jogo. Pelo amor de Deus. Uma chave. Eu quero um chave, eu quero um coração. Já apareceu o bosque. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não vou morrer pra mosca, hein? Não pode. Aí não. Apareceu o bosque já, só que eu não posso enfrentar o bosque com o meu coração. É demais também. Vai, Lucan. Acha o coração aí. Olha uma pedra. Pipipi, meu Deus do céu. Pipipi, pipipi. Agora sim. Ah, a gente está faltando um óleo, meu pipipi. Está tudo tranquilo. Está faltando o quê? Um óleo. Um óleo? É. Está sem óleo. Está enferrujado. Esse radar, ele é analógico? Ele tem engrenagem? É. É por isso que é um negócio mais digital, né? Sensores, não. É uma coisa meio steampunk esse radar da Vanessa. Precisa de óleo o negócio. Deve soltar vapor também. Ai, ai, ai. Ai, quase. Quase. Você leva uma moscada na cara. Vamos lá, então, né? Sala de item. E aqui? Coração. Eu estou em dúvida se eu levo esse item, então eu vou deixar ele aí. Eu sei que não é muito indicado. Eu vou afetar o boss primeiro. E se eu morrer? Ah, aí ele morreu. Mas eu estou com bastante corações, né? Pode até rolar um pacto, eu acho. A gente já levou dando essa fase? Acho que não, né? Não, não levamos. Senão eu já teria morrido. Então, vamos ver o que vai vir de item aqui primeiro, para poder decidir o que eu vou fazer. Está aí o monstro. E aí, monstro. Uma pedra. Tem uma pedra lá. Cadê o pi? Não tem pi, não quero saber, então. Vamos lá. Monstrão vai vir a falecer. Morreu? Morreu. Apareceu o lepaquetos e apareceu mais um container. Esse container eu vou trocar. Mas eu vou guardar o dado para a sala do Jumbo primeiro. Então vamos ver o que vai aparecer aqui. Paquetos. Não! Eu quero os paquetos. Olha quem é que vem para mim. Na clica que vem você, rapaz. Eu quero ver eu consegui vencer ele. Droga, quantos corações eu estou agora? Jogar uma bomba nele. Essa porcaria desses blocos aqui no meu está atrapalhando. Ai, 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 ai. Aí, aí. Não, não. Não era para ter vindo isso aí, caramba. Só para atrapalhar, para deixar o negócio mais amargo do que já está, né? Vamos, caveirinha. Agora tem que matar o boi da cara branca. Ai, boi da cara branca. Não faz isso comigo, não. Ah, eu estou com medo de morrer. Eu não vou morrer. Não, não, para. Vou parar. Mas eu não estou bom para lutar contra esse cara. Ai! Para! Caramba, apelão, apelão, apelão. Apelão! Ele está quase morrendo. Eu também. Só mais um pouquinho. Ai! Caramba, que agonia! Ai, ai, ai. É bom você pegar isso, né? É, ele estica, dá mais dano nas lágrimas. Pode vir uma coisa muito boa no lugar. E agora, hein? Eu troco ou não troco? Não troca, pega. Não sei! Tá, vou pegar. Seguir o consulho da Vanessa. Esse eu troco. Eita, coisa boa! Peter Grand. Vai sobrar uma bomba aqui. E não tem bomba, não. Ih, não tem bomba! Caramba, cacete todas as minhas bombas. Então vou ter que levar o container. Vou pegar o container e vou embora dessa fase, que eu já enrolei muito nessa fase, meu Deus do céu. Ai! A Vanessa pegou! Peguei! A Vanessa tem um boneco que pega item! Ele pegou a bateria, eu pensei que era só a moeda que pegava esse cabelo de Eman. Ele pega a bateria também. Legal! Guarde esse boneco aí pra usar na hora certa, mulher. Que bom! A sala de item já apareceu. Eu tô preocupado nessa fase porque a gente tá sem mapa. A gente não pode mais perder mais muito tempo aqui. Então, vamos pegar logo o item e caçar o boss, né? Sem o mapa também não tem muito o que fazer. Tem que esperar ele aparecer. Vamos ver aqui. Olha só! Isso daqui é legal, cara. Eu não vou trocar, não. Ele faz com que as lágrimas atravessam as coisas ou os cenários. Na verdade, o cenário. A gente pode acertar um lado atacando pelo outro. É uma coisa linda e aumenta muito o range. Isso vai combinar demais também com o call. Então, foi um bom item! Ih! Obrigado, Vanessa. Você matou o bicho. A gente matou o bicho e o bicho me acertou. Tô triste. Vai lá, Vanessa. Pega tanto dinheiro. Deixa a gente rico. É seu boneco muito esperto. Essa foi boa. Vamos. Vamos que vamos. Ah, é mais um caminho sem saída! Hora do boss. E o boss, putz, eu odeio quando ele vem nessa sala fechada assim, velho. É bom que eu posso tirar de um lado pra acertar do outro. Vai ser mais bonito acertar ele. Tá vendo, Vanessa? Tô atacando o lagrima pro outro lado e tá acertando ele. Graças à skill aqui, o poder que a gente tá... Às vezes acerta, às vezes não. Depende da posição de onde o bicho tá. E a gente troca isso aí. Vamos pegar. Se bem que o cubo de carne era importante, hein. Agora já foi. Vamos lá. Faz o quê? O alfinete, ele aumenta, acho que é a velocidade das lágrimas. Que também é bom. Sala de item com a faca da mãe. Putz! A faca é boa, né? Ela é boa, mano. Só que como ela vai ficar com esse disparo agora? Ela não transcende. Ela não tá transcendendo. Ah, transcende sim. Putz. Isso é bom ou isso é ruim? Deve ser bom, mãe. Deve ser bom. Eu tô cheio de dinheiro pra entrar no shopping, né? E agora eu já corri tudo. Deixa pra lá. Shopping da próxima fase só agora. Ah, eu odeio essa sala. Vamos passar por outra. Tomara que o boss não esteja por lá. Olha! Mr. Boom! Mr. Boom! Vou colocar aqui só pra explodir o negócio. Ih, era pra colocar aqui, na verdade. O camburrito! Vamos resetar esse Mr. Boom, né? Tem uma bateria ali embaixo, só que é mais fácil fazer uma carga, né? E depois vir trocar esse cara aí pra ver se viu uma coisa maravilhosa. Vamos ver o que que vai acontecer. Vamos acabar com esses bichos. Boa, só falta um caverão. Aí resetou a carga do dado. Vamos resetar a birimba. Que veio o item sensacional, por favor. Eita, caramba! O que que serve isso aqui? Não! Ah, reseta a fase. Tá, entendi. Não! Ah, tá. Que dedo! Pensei que tinha perdido o dado. Porque a gente usou o negócio, ele foi e voltou e a gente perdeu o item. Aquele homeless, ele serve pra resetar a fase. Dá pra fazer uns esquemas legais com ele, só que acho que não chega a ser mais relevante do que abrir mão do dado. Eu não queria passar nessa sala aqui. Meu Deus! Passei de um jeito totalmente roubado, mas passei. Tá tudo bem! Chegou a hora de mais um boss! O boss da vez! Stain! Com isso aqui vai rapidinho, né? A faca da mãe tá poderosíssima! Morreu! A faca da mãe podia me defender, né? Mas não defender! Droga! Bom, a gente vai trocar, não quero dinheiro e ver essa parada que também não é legal mais, né? Fazer o quê? Pega essa parada, vamos pegar umas bombas aí e vamos para a próxima fase. Go! Pega essa parada, vamos lá! Perfeito! Vai lá, vai nesse! Isso! Esse boneco que pega item é muito roubado! E eu adoro ele! Vai lá, pega as bombas também! Isso, Vanessa! Caramba! É assim que se faz, moleque! Isso é demais! Caramba, vai levar quantos danos mais, meu Deus do céu! Apenas um coração estou... Droga! Apenas com um coração eu estou... Uma sala tão boa, a gente perdeu tanto HP! Não! Porcaria! Estou segurando essa carta há mal tempo! Vem quem? Vem esse malandro chato aqui! Ah! Está difícil, viu? Não tem sala de item, tem coração perdido numa sala lá mal longe, lá para cima, que não dá para ir buscar mais! Está ficando tenso o negócio! Hum, que salinha fedida! Ai! Sai daqui! O que que tem aqui? O que que tem aqui? Soy Milk! O que que Soy Milk faz com a faca da... Não faço ideia, não estou afim de experimentar não! Isso aqui também é bobagem! Deixa eu ver aqui, troca! Espaço de novo! Eita! Isso parece ser bom! Isso é bom! Serapim! Sworn Friend! Um amiguinho para nos acompanhar! A cabeça do otário, leva a cabeça do otário! Pega a bomba! Pega a coração! Todos os corações! Pega a carta! Pega tudo! Eu tenho dinheiro! Eu tenho dinheiro, eu pego tudo! Inclusive, eu vou até fazer umas doações agora, viu? As donations aqui! Eu sei que eu não tenho muito tempo para isso, mas a máquina está tanto tempo sem receber dinheiro! Vamos lá, Marquininha! Uma vela! Virei o Red Candle! Vamos, máquina! Máquina, não demora muito não, máquina, que eu tenho pouco tempo! Tá bom, né? Ah! Tá bom! Pronto! Fui! Vamos lá, apareceu o boss! Eu não sei não qual carta eu levo, Vanessa! Eu não sei qual carta que eu levo! Eu vou levar desse para a próxima fase! Esse daqui eu vou usar lá dentro! Bora pro boss! Boss! Mais um de você! Ih, tem dois bosses! Isso é bom! Isso não é ruim não! Não vou reclamar não! Já vai vir o pé da mãe, então! Maravilha! Eu não tinha reparado que nós estávamos em uma fase maior do que o padrão! Né, Luca? Nós não tínhamos... Ih! Pronto, usei a carta! Pode voltar aqui! Meu HP está recuperado! Eu preciso do cubo de carne para dar um pouco de defesa contra o... Achei! O que foi isso? Explosivo que tá na lateral! Explosivo que tá na lateral! Droga, 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 droga! Hora de enfrentar a mãe! É, encostou, encostou! É meio difícil não encostar a faca nesse plano! Caramba, levou quatro bichos de uma vez? Legal, hein, mãe? Tá bravando, hein? Cadê seu pé? Cadê seu pé de chulé? A maldita não aparece com seu pésinho fedolento! Ai, quando aparece eu erro a facada! Vai lá, a Vanessa tá causando um estrago bom já! Só fica paradinho no canto, sabia? Isso, assim, isso! Vanessa! Nossa, demais! É assim que faz, mulher! Olha só, apareceu uma sala sagrada! Na sala sagrada nós temos... Corações sagrados! Bora pra próxima fase! Agora! Peraí, peraí! Não falta mais pegar nada lá? Não! Faltou a carta que você não pega! Não dá pra voltar! Eu já peguei a de santa comigo! Tá tudo bem! Não me assusta não, Vanessa! Caramba! Vamos lá! A gente tem nove minutos, oito minutos pra acabar com isso aqui! Meu Deus do céu! Vamos usar o sol já pra poder mostrar o mapa! Ixi, o boss tá longe! Primeiro trinket, velho! Meu Deus! Demorou aparecer um trinket hoje, hein? Oh, meu Deus! A mãe! Ai! Vou subir daqui, né? Melhor ir embora! Meu Deus do céu! Vixe, 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 vixe! Isso tá perigoso! Olha os bichos vivendo por trás, mano! Dois corações! Duas pílulas! Toma essas pílulas aí! Toma aí, toma aí, toma aí! Toma aí! Eu fiquei menor! Fiquei menor! São baixinho agora! E a outra? Full health! Obrigado! 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 Valeu! Corações devidamente recuperados! E já estamos no caminho do boss! Não falta passar por essa sala explosiva! Meu Deus do céu! Eita, Vanessa! Ai, droga! Por que eu fiz isso? Por que você fez isso, Vanessa? Vamos lá! Eita, boss tranquilão, hein? É fácil! Boss tranquilaço! Oh! Aí eu vou lá, leva o hit do boss tranquilo pra mostrar que não é tão tranquilo assim! Né não, Lucan? Né não? Não leva hit, não! Para com esses tiros aí! Eu vou atacar pelo outro lado! Eu vou atacar pelo outro lado! Errei! Não deu tão certo! Vai, 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 vai! Boa! Acabou a fase já! Acabou o boss! Tem que seguir! Meu Deus! Parafuso! Parafuso! Parafuso é bom! Mas a sala angelical de novo com... O que que é isso? É o wafer, não é? The wafer! Mas esse é um dos melhores itens do jogo! É? The wafer faz com que a gente leve... Aumenta a defesa do personagem! Ou seja, tudo vai tirar meio coração agora! Então nosso HP meio que duplica! A gente não vai perder corações inteiros mais! Muito obrigado! E ajuda dos céus! O wafer é importante pra gente... Não sei o que que rima com céus! Deixa pra lá! Droga! O parafuso! Eu levo ou não levo o parafuso, canamba? O parafuso vai aumentar o dano e a velocidade é... Não! Pra faca não faz diferença! Ah! Isso é pior ainda! Tá peca! Quem sabe não venha uma coisa especial! Venha o full health! Beleza! Então deu muito certo! Tá ótimo! Tá maravilhoso! Próxima fase! Última fase! Tem que fazer em menos de meia hora isso aqui! Achar o boss correndo nessa fase! Meu Deus! Pra onde vai estar o boss? O boss é onde está você! 5 minutos! Vou usar uma The Sun aqui... Pra mostrar o mapa! E aqui ó... Apareceu Emergence Contact! O que é isso? Eu não sei! Eu tenho que pesquisar! Isso aqui é um item bobo, tá? Quando a gente usa duas mãos de mãe... Vem buscar monstros e arranca os monstros da tela! Parece ser bobo, né? Não sei se funciona contra qualquer tipo de monstro! Vamos testar, né? Vamos testar! Já que o boss está pra essa direção... Então vamos caminhando para o boss! Vou testar a parada, ó! Tchau, monstros! Ela só segura? Ah, ela segura até matar! Interessante! Será que funciona contra o boss? Não sei! Mas já foi! Já gastei a carta! Era um item inconsumível! Já foi! E agora corre pro boss! Ai, tem o secreto aqui! O secreto... Não, não! Que sala trevosa! Ai! Dá licença, dá licença, dá licença! Vai logo, rapaz! Contou com pressa! Isso, garoto! Deixa eu dar uma olhada aqui! Não, saco de dinheiro! Não, saco de dinheiro! Não, saco de dinheiro! Saco de dinheiro! Eu quero dinheiro! Vamos ver o que tem aqui! Ah! Mais dinheiro! Dois sacos! Meu Deus! E ainda erramos o negócio! Caramba, Lucca! Aí! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! É que eu tô com pressa aí! Eu tô com fé! Parece que o negócio tá bom dessa vez! Ih! Caramba! Vamos lá! Hora do coração da mãe! Vai dar tempo, parece que vai dar tudo certo! A gente vai ter que matar essa praga errante, maligna das trevas! Vamos lá! Mais um olhinho ali! Vanessa, acerta esse olho! Acerta o olho! Tentei pelo outro lado, a Vanessa já tinha matado! Vamos colar aqui na frente da mãe, vai! Dane-se! É suicídio! Suicídio! Não tem problema! Suicídio! O importante é acabar com essa maldita rapidamente! O caminho para o Blue Womb está aberto! Meu Deus! Vai começar a aventura mais difícil agora! Vamos lá, Vanessa! Vamos! Ah! Ah! Por que o Luca faz isso, né? Não sei! Ninguém sabe dizer! É um mistério! Bom, estamos aqui no Blue Womb! Vários baús para abrir! Duas salas de itens, né? Muita coisa legal! Então vamos abrir uma sala com duas coisinhas lecais! Outra sala com duas coisinhas lecais! Vamos abrir o shopping também! Caramba, eu já usei esse item hoje, hein? Por que não dá pra sair de novo, Ju? Tá me roubando, hein, Ju? Ok! Agora eu vou ter que calcular o que eu vou pegar, o que eu vou deixar de pegar! Também eu vou abrir os baús, porque eu acho que não veio nada relacionado a baús, né? Não veio a cauda do gato! Então não preciso me preocupar com a questão dos baús, então abre uma coisa, abre outra, olha só mais um item pra trocar, abre outra, abre outra! O modo de saquinho de tranqueira e a bateria que é bom? Nada! Vamos lá! Dos itens, eu já sei o que eu vou levar! Vou levar o Capricórnio, porque aumenta tudo! E aumentar tudo é muito bom! E daqui eu vou pegar o Gipsi, porque é legal a gente ter chances de ganhar corações espirituais quando leva hit! O problema é, eu vou usar o dado para resetar a cabeça da Tami aqui, ou vou usar o dado para resetar os itens daqui dentro do shopping, Valência? Do shopping! Então, tá usado! Ah, não veio nada que presta! É a bíblia! Muito boa a bíblia! Pois é, não valeu a pena! Vou ficar agora então, de Tami Hid, pra usar uma vez lá contra o boss, com health na mão, Eu acho que eu vou ficar com a D-San, na verdade, né? A D-San recupera toda a vida e causa um pouco de dano também Essa é a melhor carta pra gente utilizar aqui E chegou a hora de enfrentar o boss, Valência? Vamos lá! Ai, ai! Vamos ver o que que dá, galera! Entrando para enfrentar o Rush novamente! Meu set não tá perfeito para o Rush, mas a gente tenta, né? Vamos ver se dá certo! Ah, começou errado, hein, Lucan? Já levando hit assim, velho, mas que deselegante! Eita, Vanessa! Ih, caramba, a gente tá levando muito hit! A gente tá apanhando muito! Cadê a Vanessa? Pode aparecer de novo! Vou ter saído! Não, pode aparecer de novo, moleque! Não, não, não! Venha participar desta brincadeira, desta aventura maravilhosa! Cadê a mulher? A mulher me abandonou! A mulher me deixou! Deixa com vocês! Ah, engraçadinha, né? Muito engraçadinha você! Olha lá, o monto chegou! Aí, chegou o verdadeiro boss agora! O verdadeiro perigo! Bones do Bones! Maligro malignástico! Ó, tem um X nele, pode jogar uma bomba nele! Pi, 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 pi! Droga! Não vai dar certo, eu acho, viu? Vai, joga uma bomba, tem tanta bomba aí! Se esse bebê fantasma, ou melhor, o bebê serafim não atrapalhar, né? Então, vou tacar a bomba perto dele agora! Agora fica difícil! Ó, o cara se recolheu! Vem pra cá, ô covarda! Ai! Cuidado! Toma! Tem que jogar a bomba, né, pra cima dele, pô! Tem que nem o Bomberman, tem que chutar a bomba! Isso, bicha! Vai ficar atacando assim mesmo, né? Olha que covardia! Levei o hit! Eu nem percebi, caramba! Ih, levei mais um! Ai, 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 ai! Caramba, Lucan! Cuidado! Cadê aquelas suas habilidades esquivas lá? Que estavam usando toda maligna da última vez, rapaz! Ai, 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 mano! Eu recomendo o tiro, mano! Esse cara é muito malandrástico! Pedro, cuidado com as moscas! As moscas deixaram corações! Que legal! Eu quero o coração da mosca! Só que eu tenho que matar esse cara aqui primeiro! Ah, mano! Não se esconde! Covarde! Aproveita e vai pegar aquele coração! Tá! Peguei, Vanessa, coração! Tudo bem? Tudo! Tá contente? Mano, mano, mano! Tira o preto! Ah, mano! Esses tiros são um caos, velho! Isso é um caos! Isso não poderia ser permitido! Mano, eu não posso nem fazer nada! Corre pro outro lado! Ah, dá o espaço! É muito difícil! É muito difícil! Quando tiver mosca, você dá o espaço! Tá! Eu tenho que usar o espaço na parte mais... Mas agora! Ai, caramba! Mas... Por que agora? Ai, caramba! Para de levar hit, caramba! Aperta o quê? Estou ficando bravo já! Não! Na hora que tiver meio coração, aperta o quê? É arriscado? É muito arriscado! Mas é a melhor forma de usar o negócio! Esses disparos que ventilamos os lados é muito difícil! Caramba! Olha onde apareceu o coração! Vai pegar aquele coração lá! Vai, Luca! Vai, vai pegar aquele coração! Eu estou levando mais hits! Mano, é muito tiro! Ai, 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 ai! É tudo espalhado! Caramba! Caramba! Vem de cima! Vem de baixo! Vem de todos os lados, velho! Bullet Hell na veia! Ah! Esquivei! Vamos lá, The Rush! Vamos lá, The Rush! Seu HP está indo embora, rapaz! Seu HP está indo embora, rapaz! Vai, vai do coração! Ele está quase morto! Ele está mudando de caminho! Vai, rapaz! Vai, coração! Vou tentar pegar! Calma, 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 calma! Peguei! Vamos lá, The Rush! Será que ele tem uma transformação ainda depois disso? Tem! Provavelmente, né? Tem que ter... Não, mas olha só! O HP dele está quase acabando, tá vendo? O meu receio é, será que ele vai se transformar ainda? Como esse jogo gosta de dar más notícias para a gente, eu acredito que ele vai aprontar mais! Cuidado! Tem que ter muito cuidado! Ele está trazendo vários bolotinhas de carne aqui para atrapalhar, viu? Ô, meu amigo! Vamos parar aí com essa apelação, né? Acabar com os bolotinhas aqui, né? Senão os bolotinhas vão acabar comigo! Ele não deixa o sangue dele, não? Ele não deixa o sangue dele, não? Ainda bem! Não dá ideia para doido, não! Já pensou? Não dá ideia não, Vanessa! Vai, mano! Vai que os caras estão assistindo aí, os desenvolvedores! Ô, mano! Ô, para de apelação! Pode parar, cara! Não, ele está de palhaçada agora! Joga uma bomba! Espaço! Boa, Lucan! Boa! Ele vai ficar se escondendo agora? É sério, mano? É sério! Mano, outra de tiro! Ai, 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 procura de tiro! Você nem consegue usar a faca, né? Não consigo nada, você vai me atropelar esses negócios tudo de qualquer jeito, aproveita que eu estou piscando, pisca-pisca maroto! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Não! Ih, eu vou ter que usar daqui a pouco a carta, hein? Tem que usar a carta daqui a pouco! Para! Mas que inferno, mano! Ele não para! A carta! Calma! Dá para levar mais um hit ainda! Só não posso esquecer! Tem que ser ligeiro, não pode vacilar! Cadê o boss, mano? O que era se for um hit grande? O boss não mais aparece! Ele não quer mais ficar aí com o teu rosto para fora! Pranya acertar a faca! Ô, boss Vamos, boss Deixa de ser covarde, rapaz Cuidado Vem pra luta, menino Caramba, velho Será que eu tenho que desfazer alguma coisa Pra poder enfrentar ele? Pra ele sair de lá? Será que eu tenho que quebrar todos os pedaços de carne aí Essas bolas de carne que ficam só dando tiro? Onde que tem uma? Tô ficando cego já com um monte de coisa Ah, cara Ah, ok, Lucan Ok Tem que ficar acabando com os bolas de carne mesmo, mano É muita apelação É muito difícil Fora que é difícil enxergar essas porcaria, esses bolotas ainda Tá spawnando um monte Mano, para de dar tiro, mano Que boss, velho Olha o tanto de tiro Que boss Capenga Ai, ai, ai Meu Deus, eu tô esquivando de tudo Ah, quase tudo Caramba, acertar essas bolas de carne deveria ser fácil Olha os corações na tela E o bicho não sai mais da tela Tá, tem que coração, tem que coração Eu vou pegar, não tá precisando de tantos corações assim Tá, tudo bem Ah lá, ele saiu, ele saiu Ô, ele mudou a carinha Ele mudou a carinha, né Bomba, bomba Acaba com esse cara logo, vai Acaba com esse cara logo Vai, Lucan Em cima dele com a faca, com tudo Vai, Lucan Sem dó, sem dó, sem dó Não tem problema não Não fique com medo Meu Deus, o cubo de carne salvou demais agora Pegando o coração aqui Vamos lá, meu amigo Vai morrer, vai morrer Vai morrer Morreu Foi, foi Explodiu É, caramba, acabou Deixe a terra, marca no chão Ah, meu coração Deu uma emoção Que bom Olha o tanto de coração que sobrou, velho Conseguimos, Valência Conseguimos Dava até que você tenha participado mais Conseguimos Valência fugiu da briga, meu Lógico Eu não queria você fugir da briga, meu Morada, fiquei assustada Cadê, eu aprendi a respiração de um jeito que eu desmaiei Aqui, mas tá tudo bem agora Tô com os pés formigando Tô com os braços mole Vai, conseguimos vencer o boss Até que uma boa margem, né O wafer Combinado com um item de recuperar todos os containers Ele ajudou demais a nossa missão aqui Está lindo, né E a faca, né Porque a faca causa muito dano Eu tava esperando que tivesse alguma transformação Ainda bem que não teve mais Ótimo Então vamos conhecer o final Que eu ainda não conheço Eita Ai, Isaac Isaac morreu Que mistério, misterioso Eita Muito bom Mais um final Que não especifica muita coisa Não sabe o que acontece nunca Nessa história maluca Parece que ele morreu Muito obrigado, Edmundo Isso é ótimo Nas suas brincadeiras, cara Meu Deus do céu, velho Vamos a gente pressionar o botão aqui Pra pular isso aqui Já conhece Farto Baby Foi liberado, olha só O bebê Bolufas Que vai soltar gases Que coisa maravilhosa Tá aí, galera Finalmente Encerramos Então o The Baden of Isaac Estibosa Azulão Foi a terceira tentativa Na verdade foi a segunda tentativa Apesar de ter várias tentativas De chegar nele Só duas eram certas Primeiro a gente quase passou dele Mas tava precária a situação Mesmo assim A gente foi longe E agora Ganhamos até com uma certa margem Conseguimos, Vanessa Conseguimos Conseguimos Tudo isso pra ganhar um bebê gordo Quem é que quer um bebê gordo? Me fala Tudo pra ganhar um bebê pendorreiro Eu não acredito Mas é isso aí, galera Se vocês curtiram este vídeo Não esqueçam de deixar o joinha E o compartilhamento Pra dar aquela força Mas se vocês não puderam ajudar Não tem problema É importante que vocês continuem Acompanhando o nosso trabalho Certo, Vanessa? Certo Dá um joinhão O joinhão Não é o joinha É o joinhão Meu Deus do céu Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui Valeu Tchau